Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri É isso aí, programa Resistência mais uma vez no ar e dessa vez literalmente porque fomos até Campo Magro e fizemos uma matériazinha irada de paraglide É isso aí, projeto cultural Lambança, uma iniciativa da hora, também hoje Também vai estar conferindo aí Surf Adventures, o filme e o trecho selecionado foi o de Fernando de Noronha E agora você vai poder conferir uma matéria irada especial de vertical feita aqui em Curitiba com a galera Old School Então fique ligado que está no ar o programa Resistência E aí galera, programa Resistência Adivinha onde que a gente está indo agora aqui Quase levei um pacote aqui, mas está limpeza Estamos aqui no vertical aqui do Miguel Catarina e do Franco Uma matéria irada aí pra vocês aí, exclusiva É isso aí Vamos lá A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Transcrição e Legendas por Query 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 Legendas por Query Transcrição e Legendas por Query 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 Fala aí ou não é? Fala pra galera. É, com certeza. É uma modalidade que existe equipamento. Pra você aterrissar quando você é uma normalidade que... É de joelhos, 6 minutos de altura do chão. Então é... Anti-vaxxer, né? É tipo, não é sem equipamento, mas é... Não é viado. Porque se você for querer superar seus limites, você tem que estar equipado, porque é agressivo, né? Não joga pra baixo. Principalmente capacete de regueiro fundamental. O que é? 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 O que significa? Mas... Eu fiquei muito tempo parado na skate, uma época que não tinha mais off-pipe aqui em Curitiba. E eu andava no Gaúcho, que é perto da minha casa, no jardim ambiental. Só dando uns rasgadão ali, tipo meio sujo e tal. E, pô... Chegava a noite em casa, eu ia dormir, aquela coisa... Sabe que um dia passa batido e não rola... Aí você sente falta disso, aquele... Pô... A adrenalina que eu sentia antes, quando andava, que era poder voar mesmo, fazer as manobras, sentia o skate no pé mesmo. Aí... Curitiba, assim... É bem difícil mesmo, pra quem pratica esporte, porque acho que tem várias modalidades, porque... Falta muito apoio, assim, tanto do governo, quanto dos empresários. O brasileiro já tem que fazer as coisas tudo na raça, e nós, aqui em Curitiba, é mais ainda. Porque... A gente só pôde... Eu só pôde ter essa sensação mesmo, de poder voar, de andar de skate de novo, por uma iniciativa minha e do meu amigo Franco. E ainda que o pai dele deu uma força pra nós, emprestou o barracão, já faz três anos que a gente tá com a pista aqui. Agradecer isso ao Alexandre, eu sempre falo isso, porque eu acho que é muito importante. O skate, hoje em dia, é... Tá aí nas mãos dele, né? Ficou nas mãos dele, e nós, que somos atletas, tivemos que pegar, tirar a grana do bolso, empenhar, fazer o negócio, porque senão não ia se tornar viável, ninguém ia chegar e fazer. Então, acho que os empresários, eles dizem muito o street, o comercial da coisa. E esquecem desse lado vertical aqui. Pô, o cara tem que ter muita vontade pra evoluir, tem que ter muita persistência, né? Então, acho que, pô, skate na minha vida, assim, eu ando por amor mesmo, a sensação que, lógico, temos a outra parte, assim, né? Mas é a sensação do dia a dia, que você tá aqui com os amigos, andando, suando. E é isso aí, galera. Skate pra mim é diversão acima de tudo, e é uma terapia. E é isso aí, galera. Música Música E aí galera, você foi um velho e zero, você foi esse flip, porque o Marcelinho mandou, o meu amigo. Música 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 Vai dar alguma manobra agora aí, fala aí. Pô, vou dar uma Madonna, um backside e um slip-in. Legal. Franco, como é que é o método, cara? O método tem que dar uma esticada no corpo atrás. Mostra para o pessoal que está assistindo aqui, como é que é o método? Primeiro, você tem que pegar um impulso. Legal, assim, né? Depois que você pegou esse impulso, você dá um aéreo, projeta o seu corpo para catar o skate um pouquinho depois do com um backside normal, que seria aquele, assim, né? O método tem que projetar o corpo, que vai que se estivesse mais possível, estica esse braço, que é o braço dele. Equilíbrio, assim. Mais ou menos igual aos lowboards. Vamos lá, Brano. Tem cara que quer ir em cima dos lowboards. Legal, manda ver um para nós, Nafa. Mandam ver um para nós. Isso. Manda uma irada, né? Espera um pouco, hein, Nafa. Irada lá, Franco. Aí, galera, programa de assistência. Quem está falando é Franco. Falar um pouquinho de skate. Skate nada mais é do que adrenalina. Você poder fazer a sessão com os amigos. É isso aí. Poder estar aqui, andar de skate, no Rock Pipe. É isso que vale. É muita adrenalina e emoção. Valeu, galera. É isso aí, estamos finalizando a matéria de vertical. Esperamos que você tenha gostado. Ela é especial aí para vocês, para a galera que é veterano de skate aqui em Curitiba. É isso aí. E pena que o Cossack não estava aqui. Ele anda junto aqui também com o Miguel e com o Frank, com a galera que é amador também. E agora ele está lá na Europa, lá, inclusive, está se dando bem para caramba nos campeonatos. E a gente vai desejar uma boa sorte aí para o Cossack. É isso aí, galera. Cossack, boa sorte. Boa sorte. Ih, ih, ih. Vamos lá. Tchau, tchau, tchau.